Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Continua a 58ª Assembleia da CNBB Vai concluir-se amanhã E você está rezando Reze por nós, bispos Por quê? Porque a sua paróquia, a sua diocese Que vai sair ganhando com esta Assembleia dos Bispos do Brasil E você já esqueceu a campanha da fraternidade, não, não é? Fraternidade e diálogo Fraternidade é a prática do primeiro mandamento O centro é o outro, o nós E para isso, nós precisamos nos descentralizar O outro é o centro E Deus, Ele quer nos tirar de nós mesmos Senão a gente não vai ser fraterno Fraternidade é o novo nome do reino de Deus Fraternidade é o puro evangelho Fraternidade é a marca do cristão Amai-vos como eu vos amei E o Papa Francisco não fala só da amizade pessoal Ele fala da fraternidade social Da amizade social Que é um dom de si mesmo E o encontro com o outro, com a diferente Fraternidade é convivência É confraternização E graças à fraternidade Nós vamos acolhendo quem? Os diferentes Olha a beleza da fraternidade Acolhemos os migrantes? Fraternidade Cuidamos dos indígenas? Fraternidade Não somos racistas? Fraternidade Ou mudamos ou pereceremos E a mudança é para a fraternidade Morra tudo que é tipo de divisão de ódio Renasça a fraternidade Porque devemos viver como irmãos Senão morreremos como loucos Essa é a nossa loucura A falta de fraternidade A loucura é o egoísmo É a centralização de nós mesmos A vida é a arte do encontro Embora haja muitos desencontros na vida Mas nós vamos lutar pelos encontros Porque isso é fraternidade Peçamos a graça de cada um de nós Sermos um irmão universal Olha que lindo Vou repetir Peça a graça De cada um de nós Sermos um irmão universal Irmão de todos E a fraternidade vencerá A fraternidade é a chave e a porta do céu Tive fome Tive sede Era estrangeiro, doente Você me acolheu Entra na alegria do teu Senhor Então A porta da eternidade e da salvação É a fraternidade E aí vem a alegria Da comunhão dos santos Veja o céu É fraternidade É comunhão dos santos Vamos nos reencontrar Com todos os que morreram Na glória de Deus A fraternidade vai continuar no céu Na comunhão dos santos E a fraternidade se realiza sim Em gestos heróicos Mas em gestos pequenos Por quê? Fraternidade é inclusão Fraternidade é reconciliação Fraternidade é o abraço aos diferentes Fraternidade é lavar os pés Fraternidade significa o fim Da indiferença Da discriminação Das desigualdades sociais É o fim da sociedade Seguidora de Caim Que matou o irmão Fraternidade é o início do céu Na terra É o novo paraíso E fique com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu falo com Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto